O meu Deus não morará, eu sei que chega da minha vez Minha sorte é o que será, que eu acho que eu vou olhar Não, peraí Gravei sua bunda, Tio Oi, Bia, tu ainda tá filmando? Tá filmando, deixa eu filmar Deixa eu filmar Filmei meu que está aí Oi Aí é foda Aí é foda, o que, Bia? Camila, Camila Olha a decoração da escola As máscaras Gente, tá filmando, gente Tá filmando, gente Professora Gente, tá filmando Tá filmando, olha foto Saliado Sali do Brasil